Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. A Casa de Cultura Rua de Quadros Machado promove na próxima quinta-feira, 28 de março, mais uma palestra para os moradores de Tapes. Desta vez a palestrante será a assistente social Iagli Vicentim, que apresenta para a população o tema Uma Caminhada Pelas Feridas Sociais. A palestra é gratuita e começa às 19h. Participe!